Está em tramitação no Senado um projeto de lei que pode diminuir a idade mínima de retirada da CNH, Carteira Nacional de Habilitação. E aí passaria de 18 para 16 anos. Pelo texto, atos infracionais cometidos pelos adolescentes seriam enquadrados nas normas do Estatuto da Criança e do Adolescente. O assunto é polêmico e obviamente divide opiniões. Tirar a Carteira Nacional de Habilitação com 16 anos pode se tornar realidade. Isso porque um projeto de lei aguarda votação em plenário e pode alterar o Código de Trânsito Brasileiro para permitir a condução de veículos automotores a partir dos 16 anos de idade em todo o país. O projeto de lei estabelece que, caso cometam crimes na direção de veículos, os habilitados maiores de 16 e menores de 18 anos serão responsabilizados de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Entre as sanções estão previstas advertência, prestação de serviços comunitários e internação por até 3 anos em estabelecimento educacional. Segundo as diretrizes da proposta apresentada, para obter autorização, o menor terá que ser emancipado por lei ou comprovar independência financeira, como possuir um negócio próprio ou trabalho com carteira assinada. Segundo o autor do projeto, o senador Jorginho Melo, do Partido Liberal, a proibição de que adolescentes de 16 a 18 anos conduzam veículos parece injusta. E justifica alegando que muitos jovens são, abre aspas, obrigados a conciliar estudo e algum tipo de trabalho, fecha aspas. Ele chega a comparar a realidade daqui com a dos Estados Unidos, onde o número de mortes no trânsito são parecidos com o do Brasil. E menos de 6% das fatalidades por lá envolviam adolescentes ao volante. Nas ruas de Três Lagoas, o assunto divide opiniões. Não, pela única razão que você também já expôs. São adolescentes, a responsabilidade é uma situação que a gente não pode ter a plena confiabilidade, porque estão conhecendo o mundo, começando a vida. E eu acredito que não sei, eu não sou favorável a adolescente de 16 anos ter porte de habilitação. Eu sou a favor. A idade não faz diferença, o que faz a mulher é o caráter, né? Não é a idade. É o que eu acho. Por isso que eu sou a favor disso. Eu acho que não deveria, por conta disso mesmo, né? Da responsabilidade que a idade deles não, assim, não permite, né? A mentalidade deles, né? Não tem responsabilidade pra isso. Com 16 anos, dirigir. Aí os pais que vão responder, né? Aí fica difícil, a gente controla. Já é difícil controlar agora. Imagina com essa liberdade, vai ficar mais difícil ainda. Na avaliação do advogado especialista em trânsito, John Lennon Soares, a pauta é polêmica e conflitante. Ocorre que, administrativamente, é super possível que a emancipação do menor, como prevê o próprio projeto de lei, ele se tornaria emancipado civilmente, podendo responder pelos seus atos cotidianos, só que não criminalmente. Então, em caso de acidente de trânsito envolvendo um menor desse que obtém sua senhora a partir dos 16 anos, ele responderia pelo ECA, o que geraria grandes situações, visto que, de certa forma, seus responsáveis também poderiam responder por ele. Então, mais uma vez, na minha visão, mais um projeto que vem e vai sim ser aprovado, porque o Brasil precisa muito evoluir nesse ponto. Imagina um país do tamanho do Brasil tendo uma lei federal nesse tema, que é diferente dos Estados Unidos, que eles utilizam como base, porque lá a lei é determinada por cada estado. Cada estado responde por sua lei de trânsito. Então, alguns estados realmente podem tirar a CNH, o índice de acidentes é muito baixo, só que em alguns outros estados não pode, como, por exemplo, na Califórnia. Então, diante dessa situação, é preciso aumentar a discussão pela parte criminal, tanto do trânsito quanto nessa questão da redução e deixar um pouco de lado as situações que já estão bem avançadas, principalmente na área civil. O projeto de lei foi publicado no último dia 27 e ainda está em fase inicial de tramitação e deve ser debatido nas comissões do Senado.